Música Declaração nê, a todos os líderes nacionais que irá a sanar no Guzmão Relacionar o investimento e o desenvolvimento do setor prioridade de Sira Lijus e o programa de Meneforum finalizam Sanar no Guzmão, o Teten, o governo precisa resolver problemas e o setor potencial de Sira No cria condição de infraestrutura diak, bapovum, tanpa bapovum, mak eroi, banação, no povo, mak dunha inimigo hobotum E o dia tem que reconhecer, conhece, digita, que tem a realidade Conhece tudo Lá, bapamai, conhece tudo em tempo, conhece tudo em tempo Conhece tudo em tempo, conhece tudo em tempo, conhece tudo em tempo, conhece tudo em tempo, representa Para a ressaltar, lembra em tempo, conhece tudo em tempo, conhece tudo em tempo, conhece tudo em tempo É belief, disse que é Adriana, do futuro, at gases terem disponíveis e também contribui a desenvolver. Dá para benefícios que tem mais povo. Para o outro lado, dá para dizer que a independência é nosso poder. A independência não é que é a situação que está bem, da livre, da independência, vai no lado, benefícios que tem mais povo também. E povo, não é? Herói. Lá é heróis, pai. Não é, Herói. Tira-me a terra. Tira-me para a volta, mas ainda do inimigo. Ainda lá do inimigo, o que ele consegue. Antes do governo da UALU, o primeiro-ministro Tauru Matanduak declara Timor-Leste, a por cento, a atuação, a vida, vírgula, tolo, pobreza multidimensional, conta o setor tolo importante, mas que a saúde, educação no rendimento será, no quase metade da população que há. Também precisa ter um investimento sério no nebel for sustentabilidade para o povo na nação. João Bosco Dias, Clementino Maya, J.M.N.